Sorvete rosa da Barbie vem aprender a fazer comigo. Dois beterrabas, uma xícara de suco da laranja, bate tudo e depois passa na peneira. Adiciona uma caixa de creme de leite e um de leite condensado. Mel a gosto. Mistura de novo. Coloca na vasilha, tampa e leva ao congelador cerca de 2 horas. Depois desse tempo, tira e mistura de novo. Depois leva ao congelador até firmar. E está pronto, o sorvetinho rosa da Barbie Girl. Muito lindo, gostoso e bem nutritivo, assim você cambia beterraba e nem sente. Chantile pra ficar mais gostosinho, se inscreve no canal, curte e compartilhe o vídeo. Comenta se gostou da receita. Até a próxima, sou a Barbie Girl. Lá, 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 lá.